Como é que uma empresa pública responde pela satisfação dos clientes, pelo serviço público, pela forma como responde pelas pessoas? Mas uma empresa privada não tem essa função. Uma empresa privada responde por um conselho de acionistas, por uma assembleia de acionistas, e acertem-se a desfeitos. No nosso caso, o dividendo vai para o Estado. Exatamente. A nossa preocupação aqui, e tem sido sempre isto que temos de procurar, a gente não quer deixar de estar em todo lado, porque uma das grandes vantagens que os Correios têm, quer pela parte dos carteiros, quer pela parte das estações, é o conceito de proximidade. Isso para nós é fundamental. O que me preocupa é que essas privateiras agora já são sobre a essência do serviço público. Os Correios existem desde há muito tempo, mas certamente desde o século XIX, ajudaram a fazer Portugal. E o Correio é um serviço de proximidade. Repare, escolhemos esta estação, que é uma estação em que há uma chefe de serviço, que é a única pessoa que atende. Mas viu como é que atende. As pessoas dizem, eu conheço-a, ela está cá há 16 anos, conhece as pessoas, responde por elas, dá-lhes a garantia de que o serviço está aberto quando o idoso vem trocar o vale da sua pensão pelo dinheiro que recebe. Ou seja, é um serviço próximo das pessoas, garanta às pessoas que há cuidado com elas. E esse é o princípio de um serviço público. Eu dei o exemplo de duas grandes empresas portuguesas, a PT e a ADP, que desde que foram privatizadas fecharam os seus serviços em várias vendas e cidades valenteiras, como o caso do Admir, aqui perto. E é mau negócio. É mau negócio. Se estas empresas dão dinheiro ao Estado, se o Estado as vai vender, quer dizer que ao longo dos próximos anos, toda a nossa vida e a vida destas empresas, vamos ter que compensar com o aumento de impostos a qualidade de serviços que perdemos. Portanto, a privatização é incompetente. Agora, produzir serviços públicos, produzir saúde, produzir correios, produzir transportes, produzir políticas ambientais, produzir educação, produzir segurança social. Acho que tem que fazer.